Bom, eu quero que eu tenho que avaliar, se você investiu um acordo assim, acaba. É para quem me diz aqui, o acordo pagar acaba, e é trama também, o acordo comprar acaba, mas eu tenho que ser seguro, o que é mesmo, está bem avaliado para abrir caia vertical cruzback. Esse aí está o único motivo para que o evento está caia atrás, com nenhum auto mais por passa, nem caia. Tempo não é, auto não por a passa, e botou aqui, tem um fluido, e outro fluido, tem gente na caia, que lamentávelmente há, e não tem caso, mas se o dia MEP chega de engobiar, nós vamos avaliar, o que é que o parqueiro está aqui, e também é trama, o acordo comprar. Eu me convenci com dois projetos diferentes, o projeto de trama, de bens e vingas, e o projeto de tempo de engobiar, são dois projetos completamente diferentes, mas de caso aqui, botou para a cabo, com o faldão feito, é trama, tem, e res, no acordo, por uma infraestrutura, tem, mas eu quero, mas eu quero abrir, e caia para o outro, para o Correbeck, treze flujo back, tem caia vertical cruz, qual, lamentávelmente, o outro aqui não tem, o outro não, o outro pior, com o parqueiro Mesa, agora introduzi, caia acaba de vir um goldstone completo, o outro aqui é o resultado, o outro aqui é o efeito, e o resultado, que é o efeito, que é algo permanente, segundo a gente. Bom, se o outro aqui, depois de, depois de, depois de bastante tempo, com o projeto de, cobrar, o povo para o parqueiro, agora introduzi, ainda não está sentindo efeito na punta e outra banda, que é o nosso começo, com o efeito, e o tempo de demonstrar, com o efeito, com o efeito, com o efeito, e o tempo de demonstrar, com o efeito, a outra escolha para a Lago Rende, para a Ana, trabalha para o sonador e paga, setenta e cinco florinhos para o parqueiro, no alto, em Orangestad, e o resultado, segundo a minha, é o trabalho contra produtivo para o comércio mesmo, em caia.